Hoje dia 17 de setembro de 2022, mais uma caçadinha da equipe Ponta Firme, com o Pair Valdennes aí, Pelismar, Sufarn, que vim do outro lado da grota lá, soltar a cachorrada aqui agora. Paulinho, tá aqui, aí nós vamos soltar a cachorrada, solta aí Valdennes a cachorrada, as máquinas, ô moçada, vem, Cachodona, mestre, aí ó nosso amigo divino, matador do dia, porquinho morreu, acuado ó, ó lá ó, vou mostrar o porco de vocês, aí ó, ô cachação ó, bom demais ó, coach aqui, divino, Paulinho, aí ó moçada aí ó, raçando porco, Valdennes, Elismar, Farn, ô moçada bruta ó, divinal, Paulinho, subiu o brejo, Valdennes, subiu o brejo? Desceu Paulinho, desceu Paulinho, Positivo, subiu o rádio? Positivo, subiu o brejo, Falco, sete o brejo, Vamos lá. O cachaça é um monstro, o cachaça é um monstro, vai. Tá descendo, tá descendo. Só vai bater aqui do meu lado, aqui lá para a beira do rio. Vai para a beira do rio. Estou aqui na beira do rio que eu estou aqui. Temos. Morreu o porco bem. Morreu o porco. Está bem, Paulinho. É isso aí. Que ponta firme. Que ponta firme no controle, rapaz. E aqui, tio. Chega aqui, cachorrada. Está rolando as metas com a ação. Aê moçada, olha o porcão aí, cachorrada, bruta. Companheiro de vinho chegando lá, o porcão não aguentou não. Morre mesmo. Aí, olha. Pode ser aqui, acompanhando o breque embaixo.